É o melhor momento para você fazer móveis planejados na sua casa com o grupo Defulan. É o sétimo mega feirão Defulan planejados. Olha, a cozinha dos seus sonhos, que você está sonhando ainda, a Defulan planeja para você. E agora, nesse mega feirão, acontece com descontos de até 50% para pagamento à vista. Você que gosta de negociar à vista até 50% pela qualidade que você vai ter, não tem oportunidade melhor que essa. E aproveite para ver a qualidade, as opções de cores, as dobradiças, gavetas, iluminação. Tudo isso foi planejado e pensado para o seu conforto. Direto da fábrica, vidros, madeiras, projeto na hora, são mais de 50 cores. E olha só uma outra oportunidade. Você pode fazer no boleto em até 24 vezes, com a primeira parcela para 60 dias. São três lojas em Guarulhos, tem loja no Tatapé Alto da Lapa, essa é a loja de Santana, na Zaquinache. Mais informações e para conhecer mais essa campanha, Defulan.com.br. Vá nas redes sociais Defulan Planejados para conhecer mais e aproveite. Super feirão!